Foi bem ruim, né? Pra gente ficar aí preso e inocente não é fácil, né? Aquele negócio na cabeça da gente judia da gente. A gente sofre. O que o senhor sentiu mais? Tá, é triste, a gente sente aquela pressão, aquela tipo de falando, falando, você tem que falar, 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 uma coisa que você não cometeu, é duro, a gente fica muito triste, muito chateado. Teve detalhes importantes no caso que levaram a suspeitar do senhor, né? É, eles fizeram o retrato falado, idêntico, né, na verdade. Mas sendo que eu nem lá, eu estive lá, nesse caso, nesse dia. Fui cedo, mas vim, quer dizer, fui no sábado e voltei de manhã. Bem de manhã, uma hora dessas eu já estava lá em Maringá, faz tempo. Tem plena confecção, então? Tem, conscientemente, consciência limpa, limpa. Sentimento de alívio agora com os exames? Tranquilo, tranquilo. Eu já tinha consciência, né, que não ia dar nada, porque eu não cometi nada. Agora, ficou claro, né? O que passava pela cabeça nesses dias preso? Ah, a gente pensa tudo, né, você está lá preso, de repente, ser acusado de uma coisa que você não fez, é muito dolorido, né? Muito triste. O senhor desde o começo negou, né? Não, sempre, eu não devo nada, eu tenho que negar, né? Eu não fiz, então eu tenho que falar a verdade. Obrigado. Obrigado.